Aí, DJ David LP, é o Zika Só lançamento né, exclusividade é aqui ó Banco da Quebrada, pesado, pesado, pesado Pesado, pesado, pesado Não tinha dinheiro, mas porém eu te amava, eu te amava Um menino bom e você me ajudava E nas citações, eu posso ir hoje madrugada E as visões, eu sei que me passava E as visões, eu sei que me passava Pedi carona pra chegar a sua casa Não tinha dinheiro, mas porém eu te amava, eu te amava Um menino bom e você me ajudava E nas citações, eu posso ir hoje madrugada E as visões, eu sei que me passava E as visões, eu sei que me passava E pra você solto minha bequinha que tá sem placa E pra você solto minha XR que tá sem placa E mais duas, se completar de quebrada E mais duas, se completar de quebrada E aí, DJ David LP, é o Zica Só lançamento, né? Exclusividade aqui, ó Funk da quebrada Pesado, pesado, pesado Não tinha dinheiro, mas porém eu te amava, eu te amava Um menino bom e você me ajudava E nas situações eu gosto de hoje madrugada E as visões eu sei que me passava E as visões eu sei que me passava E pra você solto minha bequinha que tá sem placa E pra você solto minha XR da sem placa E nós dois se completar de quebrada E nós dois se completar de quebrada DJ David LP é o Zika E aí funk da quebrada Virou traficante no Youtube, viado Só trabalha com lança Lançamento Não tem jeito 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 Obrigado.